Eu vim conversar com vocês sobre um vídeo que tem há algum tempo que eu postei aqui no canal, acho que já uns 3, 4 anos, que fala sobre o meu processo de emagrecimento e conta um pouquinho de como foi a minha cirurgia bariátrica, que eu decidi fazer e isso já faz em 6 anos. Só que depois disso eu nunca mais gravei nada sobre cirurgia, porque é algo delicado, é algo polêmico, as pessoas julgam muito quem faz. E isso é fato, é real, acontece aí na internet, vocês podem ver nos comentários desse vídeo que eu fiz, que tem muito comentário negativo, no sentido de, ah, eu não tenho direito de falar as coisas porque você fez cirurgia. Você é até simpática, eu estava gostando, mas quando eu vi que você fez a cirurgia eu parei de seguir porque eu quero alguém que se esforce para emagrecer. E não é bem assim que as coisas funcionam. A bariátrica, ela é uma cirurgia que pode ajudar e muito outras coisas também. E quem opta ou não por fazer essa cirurgia não é porque quer o caminho mais fácil, muito pelo contrário. Quem toma essa decisão tem vários motivos para tomar essa decisão e só a pessoa sabe de verdade o que ela está sentindo dentro dela em relação à saúde, principalmente, para tomar uma decisão dessa. Porque é um processo extremamente invasivo, irreversível, que gera N outros problemas na vida da pessoa e que ela tem que estar muito segura e muito ciente de tudo que vai enfrentar depois disso. Quando eu tomei a decisão para fazer, foi orientação de médico, sim. Eu tive equipe médica e foi um conjunto que me tornaram apta a fazer a cirurgia. Algumas coisas, eu estava com colesterol muito alto e com risco de ter diabetes. E a cirurgia, ela iria controlar esses níveis para mim de uma forma mais rápida e que eu pudesse depois continuar saudável e me esforçar no dia a dia mesmo com uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável. E um dos principais motivos para mim que me levou a tomar essa decisão é que eu sempre quis ser mãe. E quando eu casei, eu queria muito ter essa oportunidade. E eu estava com muito medo de engravidar do tamanho que eu estava. Mais de 100 quilos ou baixinha. O risco de saúde era muito grande. O risco na gravidez seria muito grande, tanto para mim quanto para o bebê. E eu queria me preparar fisicamente mesmo. Esse objetivo eu consegui. Hoje eu tenho dois filhos lindos, né? Minha filha, mas ela acabou de nascer, está com quatro meses. Eu vi que para mim a bariátrica, ela fez esse propósito. Ela teve esse propósito, eu emagreci e consegui engravidar. Hoje em dia, meu processo de emagrecimento é tão normal como de qualquer outra pessoa que fez ou não. Eu continuo tendo problema de metabolismo, continua sendo muito mais difícil eu emagrecer. Eu perdi tudo que eu ganhei na gestação do João Pedro, eu consegui perder. Só que agora tudo que eu ganhei na gestação da Ana, eu não consegui perder. E estou nesse processo de novo, fazendo todos os exames, vendo onde eu posso melhorar, o que eu tenho que fazer para dar certo, para conseguir voltar. Pelo menos num peso que eu considero para mim ideal. Enfim, estou falando, na verdade, tudo isso que eu estou falando, é só para mostrar aqui. Se você tem preconceito de quem fez bariátrica, isso me diz muito mais sobre o que você pensa do que sobre quem fez de fato. A decisão é individual, os sentimentos são individuais e cada pessoa sabe de verdade o que está mexendo ali dentro, o que está acontecendo ali dentro para ela tomar uma decisão dessa. As pessoas não podem julgar que é mais fácil porque você não sabe a vida da pessoa. Esse é o recado para vocês que ficam comentando de forma negativa quem fez. A bariátrica é um processo para as pessoas terem uma vida um pouco mais saudável e às vezes para dar esse start, esse gatilho na cabeça mesmo para ela mudar de vida. Você perguntar para mim, Aline, mas hoje com o pensamento que você tem, você faria? Eu não sei porque hoje eu me questiono se esse pensamento que eu tenho, se ele só existe porque a bariátrica foi o meu gatilho. Ela fez eu mudar o pensamento, ela fez eu mudar as minhas atitudes. Eu não sei se sem eu ter feito ela, eu teria mudado, mas fica no cis da vida. O que é fato, o que é real, é que depois da bariátrica ela me fez ser uma pessoa melhor no quesito cuidar da minha saúde. E também eu aprendi a não ser paranoica e a me comparar com projetos, e a me comparar com pessoas tão muito longe daquilo que eu, Aline, sou de verdade. E é isso que eu quero falar para vocês, se vocês se comparam com pessoas que estão muito longe da realidade de vocês, tem alguma coisa estranha. Você vai se frustrar. A realidade não é o que essas pessoas fitness e bombadas e todas definidas. É o público, as pessoas que conseguem ou que são dessa forma, são muito poucas. E provavelmente essas pessoas já têm uma genética boa que ajuda. Eu conheço várias pessoas amigas minhas que são assim e que a genética influencia. Mas você que critica as pessoas que tomam qualquer outra decisão para mudar de vida e para se sentir melhor, olha para você primeiro e vê o que está te incomodando naquela pessoa. Porque muito provavelmente o que você sentiu incomodada por mim é porque tem você. E algum bichinho que está aí dentro precisa ser resolvido. Então siga os bons exemplos, independente da atitude que a pessoa tomou para chegar naquele lugar. Siga os resultados positivos que aquela pessoa fez. E isso vai trazer mais alegria para a sua vida também. Faça aquilo que é legal para você, que você se sinta feliz, que você se sinta bem. E pare de julgar os outros. Pare de julgar as decisões dos outros. Porque as decisões dos outros foram boas para eles. Se você gostou, comenta aqui para mim o que você acha. Coloca a sua opinião também sobre o que as pessoas dizem hoje em dia. O que você acha, o que você acredita sobre esses processos de cirurgia. É isso. Até a próxima. E vamos nos falando na medida que eu consiga gravar quando as crianças me deixarem. A gente volta a conversar mais e ter esse papo-papo que estava com saudade. Grande beijo. Até mais.